Góspel FM Está no ar, momento de reflexão E como sempre eu quero convidar você a parar um pouquinho O que você está fazendo aí, de repente você pode no seu trabalho Ou aí na sua casa, né? E escutar mais uma vez o nosso momento de reflexão Josi, quantas irmãs vocês são lá em casa? São bastante irmãs, né? Quantas? Você e mais cinco? São seis? Não, cinco então, no total A Inês tem quantos filhos, Inês? Dois? Três? Bom, eu tenho dois Mas a minha mãe teve vinte Vinte filhos E aí eu perguntava pra ela assim, às vezes, né? Minha mãe já faleceu Cerca de dois anos Saudade Muita saudade E eu perguntava pra ela Mãe, quem que você gosta mais de todos os filhos aí, né? E quando eu estava sozinho com ela, claro que ela dizia É você Mas eu tenho certeza que quando ela estava sozinha com o outro filho Ela dizia, não, é você E a mensagem de hoje fala exatamente sobre isso Sobre o filho preferido Perguntaram pra uma mãe qual era o seu filho preferido Aquele que ela mais amava Aliás, tem muitos irmãos que não se dão bem Porque tem ciúme, né? Querem ser o preferido da mamãe e tal Ou às vezes brigam com a mãe Dizem, ah, você gosta mais dele, você gosta mais dela do que eu Não tem? Tem sim, tem irmãos que brigam por causa disso Ficam com ciúmes um do outro Mas perguntaram então pra essa mãe Qual era o seu filho preferido Aquele que ela mais amava E ela Esboçando um sorriso respondeu Nada é mais volúvel que um coração de mãe E como mãe eu te respondo O filho preferido O filho dileto O que o mais amo É aquele a quem me dedico de corpo e de alma É o meu filho doente Até que sale O meu filho preferido É aquele que partiu Até que ele volte O que está cansado Até que descanse O meu filho preferido É o que está com fome Até que se alimente Sabe, o meu filho preferido É aquele que está com sede Até que beba O que está estudando Até que aprenda O meu filho preferido É o que está nu Até que se vista O que não trabalha Até que se empregue O meu filho preferido É o que namora Até que se case O que casa Até que conviva Meu filho preferido É o que é pai Até que os crie O que prometeu Até que se cumpra Meu filho preferido É o que deve É o que deve Até que pague O que chora Até que se cale E já com o rosto Com o semblante Bem distante Daquele sorriso Aquela mãe completou Meu filho preferido É o que já me deixou Até que eu O reencontre Amo a todos Por igual Intensamente O preferido É aquele que No momento Está precisando De maior atenção E de carinho Meus filhos Meu maior Orgulho Você ainda tem a sua mãe? Olha você É um privilegiado Uma privilegiada Eu tenho muita saudade Da minha mãe Quando eu me lembro Do rostinho dela Do jeito dela Da maneira dela Do sorriso dela Sabe eu sei Que estou falando agora Com muitas pessoas Que perderam suas mães também Algumas pessoas Mais recentemente Outras Já há mais algum tempo E mesmo essas Que eu falo Que perderam Há mais tempo A sua mãe Eu sei que a saudade É muito grande É muito dolorido Então eu digo Para você Que ainda tem a sua mãe Mesmo que ela Não esteja aí Perto de você Pega o telefone Liga para ela Diz assim Ah mãe Como eu amo você Hoje eu sei Que muitas pessoas Também que perderam Suas mães Se arrependem Por não terem tomado Uma atitude Tão simples assim Como dizer Dá um abraço Dá um beijo E dizer assim Mamãe eu te amo Como você é importante Para mim Faça isso Ligue para sua mãe E se ela estiver aí Melhor ainda Dá aquele beijo Carinhoso Um abraço carinhoso Diga a ela Mãe Eu te amo Para você que sofre Com a saudade Da sua mãe Que o Espírito Santo Possa estar Tocando em você Agora Tirando a dor Deixando só A saudade Das coisas boas Dos momentos felizes Quero me lembrar De você Como alguém que sempre Ousou Sonhar E acreditar Nos sonhos de Deus Quero me lembrar Dos verões Quero me lembrar Das canções E das lições Que me ensinou Se eu pudesse Voltaria atrás E te beijaria Muito mais Mãe Ouviria mais Os seus conselhos Sinto tanta falta Do teu cheiro Te acariciar Os seus cabelos Mas a prova É Deus Te colher Minha esperança É que Na eternidade Eu vou te dar Na eternidade Sem sentir saudade Vamos adorar A Deus Vamos adorar A Deus Na eternidade Com os meus amados Do jeito que eu sempre quis Do jeito que eu sempre quis Porque lá no céu Toda hora É hora De ser feliz Se eu pudesse Voltaria Atrás E te beijaria Muito mais Mãe Ouviria mais Os seus conselhos Sinto tanta falta Do teu cheiro De acariciar Os seus cabelos Mas a prova É Deus Te colher Minha esperança Minha esperança É que Na eternidade Eu vou te dar Na eternidade Sem sentir saudade Vamos adorar Vamos adorar A Deus Vamos adorar A Deus Vamos adorar Na eternidade Com os meus amados Do jeito que eu sempre quis Do jeito que eu sempre quis Porque lá no céu Toda hora É hora De ser Feliz Bruna Carla Na eternidade